Oi gente, iniciando aqui mais um vídeo pra vocês e o vídeo de hoje não, tipo assim, é um vídeo que eu vou gravar porque eu quero que assim, que vocês estejam por dentro do que tá acontecendo e tudo mais. E eu liguei pra Débora pra ela vir aqui pra gente conversar porque, tipo assim, tudo que eu faço, assim, tudo que eu vou fazer eu sempre falo pra ela, né, não é pedir permissão nem nada, mas eu sempre tô, é, eu tô sempre falando pra ela, né, as coisas que eu vou fazer, o que eu penso em fazer e tudo. Aí eu chamei ela aqui pra gente conversar porque tá acontecendo umas coisas, eu fiquei sabendo umas coisas e aí eu tô pensando em tomar uma decisão e aí eu queria que Débora soubesse pra poder, ela tá me ajudando assim, me aconselhando assim, tipo assim, né, e é isso, aí vocês vão ficar por dentro de tudo, é, por isso que eu tô gravando o vídeo pra vocês. Aí eu espero ela chegar e aí quando nós começar a conversar, vocês vão entender o que tá acontecendo e é isso. Espero ela chegar aqui pra gente conversar. O que é que tu me chamou? Oxi. Pode ficar um dia sem luz aí. Uma velha que fome aí, não pode não te chamar aqui não. Se é só preguiça de vindo ali pra cá. Eu acho que não é longe, né? É não, nem tanto. O que é que tu quer dessa vez? Se for para, com o meu nome de Deus, não pede não, porque eu tô com você. Não, até parece que eu risco te pedindo favor. Eu te peço favor de tu derrima. O que é da boa, da boa, mentira, mas o que é? Fala que eu tô com sono, que eu tô com sono, que eu tô com sono, que eu tô com sono ruim. É, que deixa eu te dizer, tá acontecendo umas coisas e eu queria que tu me, tipo, me aconselhasse, me dissesse o que é melhor pra fazer. Eu dando conselho? Não achei outra pessoa, não achei outra pessoa, o jeito que tem é ser tu mesmo. E tu sabe que toda decisão que eu tomo, eu sempre tô contando pra tu, né? Que eu sempre tô te falando. Então, aí eu tomei uma decisão muito... Quer dizer, não tomei tomando, mas assim, tomou ainda porque eu não tenho que conversar ainda com a pessoa. Daí sempre eu tomar a decisão. Mas eu tô achando mesmo que não vai dar certo não, que vai ter... Não vai entender nada, né? É, eu tô começando a entender, não tá dando certo o quê? É, tipo assim, é porque me mandaram mensagem aí essa noite, no meu celular. É, não sei como eu tenho que conseguir meu contato e não tem, não tem salvo, não é salvo o número. E aí tem gente me mandando mensagem falando que o Manuel tá me traindo. E aí eu tô, sim, me traindo. E aí falaram até o horário que eu saio daqui de casa pra encontrar com essa mulher. E aí, os horários tá batendo. E aí eu tinha um... Tô te falando, mulher. É a história do povo. Mulher andou todo dia nesse horário que a pessoa falou que a mulher tá se envolvendo. Aí é porque o povo ia lá na rua, esse horário, aí eu fiquei dizendo tanto que ele tá saindo nesse horário pra... Tá falando, depois falaram pra mim, sabe o quê? Que ele disse que manda uma enquesta à mulher, manda mensagem no seu lugar dele. E aí, disse que assim que manda, diz que ele toma banho aqui e só faz destra. E é verdade, tá batendo do jeito que ele tá falando. Por quê? Porque toda vez nesse horário que falaram aí, ele tá tomando banho aqui mesmo, passando quase um grito de perfume, tô te falando e saindo pra rua. É besteira do povo, ô meu Deus do céu. Eu tava acreditando, tu tá acreditando. Eu acredito aí, tu sabe que eu acredito em quase tudo que o povo fala, eu tava acreditando. E aí, e aí, e aí também estranho mesmo, ele tá meio estranho. E estranho o quê, Negu? Mano, eu te amo. Ele sai daqui cedo pra tirar o leito. E o que que tem a ver? A pessoa que sai cedo daqui cinco horas da manhã pra tirar o leito, pra dar pra sua esposa, e isso aí, minha filha, é uma prova de amor. Pronto, pronto. Não, pelo amor de Jesus Cristo, Débora, não. Eu acho que é. Quem é que sai cinco horas da manhã pra tirar o leito? Débora, minha filha. Só aí. É obrigação dela, eu não faço minhas obrigações. Mas tu faz de acordar às cinco horas, às sete, às oito, às nove. Não quer nem saber. Não, eu acordo todo dia às seis horas e começo a fazer minhas cortas também. Mas, rapaz, quer dizer que ele não pode acordar essa hora pra poder tirar o leito por mim? É obrigação dela. Ele já te deixou bem claro que é uma mulher no mundo que interessa. Ele deixou bem claro que é uma mulher no mundo que interessa. Ele deixou bem claro que é uma mulher no mundo que interessa. Eu não sei disso, não. Oxe, ele vai acreditando que tu vai mudar a vida dele? E tu acredita? Ah, pra mim. Quando eu vejo falando de jeito aí, pode crer. Porque a Gaia tá grande já, botando nos outros. Tá, né? Eu aposto que ele fala de jeito aí, eu sei por quê. É pra disfarçar, pensando que eu sou trouxa. Ô, nega, tu acredita muito no que eu vou falar. Meu Deus do céu. Meu povo é estranho, minha filha. É, Beto, ninguém vai dizer as coisas sem pé e sem cabeça, não. Vai sim. Vai, Mara, sei lá, se não tão falando, não é verdade. Tu vem de onde? Tu vai ser na rujola, não? Eu vim de casa, mas todo lugar tem micrópio. Tá falando que tem casa de micrópio? Não, mas todo lugar tem, né? Eu sei. Quer dizer que ele me chamou aqui só pra ir, só pra dizer que eu ia terminar com a Léo. Praticamente. Só dizer que nós vamos separar, porque não tá lá. E separar o quê, nega? Eu quero saber o que fazer. Não tenho. É pra falar o que fazer. Eu ver. Já lavo a louça? Não, minha mãe, eu subi a fazer minha escola, eu acho que essa hora eu não tô fazendo coisa ainda. Eita, amiga, até arrumou aqui. Não arrumou nada. Tá ficando é doido. Não tô de nada, minha filha. É o certo a se fazer, porque eu não estou obrigada a... Só por isso que eu não quero ir com a Léo. Ah, isso é motivo de separação. Não, eu não tive, mas tu não sabe de certeza. Pois é, eu vou falar. Eu não arrumo, tô esperando ela aparecer aqui pra mim. Você tem que ir atrás, vai atrás, segue ele. Pega o carro e segue. Eu vou seguir ninguém, eu vou só me rebaixando ali de ninguém. Eu mesma não, que não vou atrás de ninguém. Ou se eu fosse eu seguia. Eu vou perguntar pra ele e eu sei. Eu conheço quando ele tá mentindo. Se a cara dele mexer, minha filha, eu sei, tá mentindo. Vai mexer. Quem é com a cara que não mexe? Pronto, eu... Eu não conheço, não. Negra, se eu fosse tu pegar o carro e ir atrás, se tu fizer, eu vou contar aí. Eu vou falar. Eu vou pegar o carro e a moto, vamos atrás, pra saber se você tá com ele. Não, eu não vou atrás, não sei. Mas sai daqui, a hora que tu fizer, na hora da noite, eu... Tu não quer mais uma discussão? Não, eu não sei se eu ia dar de gente, não, mas... Pois eu gostaria. Mas eu vou descobrir direitinho isso aí, porque... Negra, tu só pode falar alguma coisa pro que ele... Porque se ela vai negar, e se ele negar... Por isso mesmo eu sei que ele vai negar. Eu sei que ele vai negar. Eu sei que ele vai negar, mas eu queria ser. Se ele vai negar, ele vai parar de fazer. Ou seja, tu não pode dizer nada pra ele. Tu tem que seguir e saber. Porque se tu falar pra ele, ele vai ficar desconfiado, ele vai dizer... Não vou mais ficar confiando, não. Se eu tô macia, eu realmente tenho que pegar essa pessoa cachorreça. Mas não é só ter eu ir pra turma, né? Eu não sei disso aí, não. Tu sabe muito bem que ele piando. Uhum. E se for verdade, e eu pegar e fazer, você me decepcionar mais ainda? Aí tu separa dele. Pronto, Ebra, eu vou dar... Aí sim, eu concordo. Eu não sei se eu conseguir, se eu ir atrás dele, se eu ir atrás dele e pegar o bagácio é feio, minha filha. Bagácio é feio, minha filha. E aí, sendo assim, eu não sei se eu gastrei ele, não. Pois se tu for aqui e ir atrás dele, eu vou ter. E eu sei lá, mas onde é que ele... Falaram até... Certo, tu vai ter que seguir. Que coisa? Seguir, sair atrás, ir atrás. E ele não vai perceber que eu tô atrás dele, não. Não, pai, ah, se eu tu deixei ele, depois tu segue. Ega, dá pra fazer, porque é igual as coisas que tem. Fascístico, o povo segue no mundo e as mulheres. Pronto, e agora eu tô seguindo gente. Era só que ele faltava eu perder, eu deixei dois que fazer pra andar atrás do outro. Ou então, tu não sei, não. Tu fala pra ele. Mas eu sei que eu sei, eu sei que ele tá atrás dele. Mas eu não sei se ele tiver, mas eu não vou dar ataque nada, não. Não, mas é história do povo. Não, mas eu não sei se eu... É igual o que o povo já tem que fazer. Se eu perguntar a ele, ele vai negar a mim, é contador. Bom, eu vou embora. Vou dormir que eu tô com sono. Sim, e aí, o que tu acha de deu a brisa pra dele? Não, não apoia não, né? Porque se eu soubesse de certeza que ele tava pegando, eu não apoiaria, sério. Eu não sei se eu soubesse de certeza que ele tá na praia, mas eu acho que o que tá, né? Mas tu acha que o povo ia estar me mandando mensagem do... É, que aí é invenção do povo. E se quiser? Eu não sei, não tá, não. Tô certeza que não tá. Mas tu sabe de nada? Como é que tu sabe? Eu acho que nem tá, né? Não sei. Aí tem coisa, bicho. Tem não, bicho. Tem? Eu conheço. Eu vou embora, não sei de nada, não. Tu faz o que tu quiser fazer. É isso. Eu já tô indo, porque eu não vou dormir, que até que não se for. Tchau. Tchau. Ai, ai. Pois é, gente. É isso que eu queria falar pra vocês e pra Débora, né? Ela disse que... Que eu tenho que ter certeza, né? Ela quer que eu siga ele pra... Pra saber se tá ou se não tá. Mas sei lá. Não sei se é uma boa ideia esse negócio de seguir. Porque se eu pegar, o negócio vai ficar feio. E aí eu não sei. Aí eu não sei. Eu tô assim, sabe? Sem saber o que fazer da vida. Tenho que pensar muito, pensar muito. Pra saber, pra poder tomar a decisão certa, né? E é isso, gente. Por isso que eu gravei esse vídeo pra vocês. Pra vocês estarem por dentro de tudo. E é isso. Tchau. Tchau. Tchau.